Vamos lá rapaz jogar o jogo do queijo Mario Deixa eu apertar o X aqui X aqui no play 1 Deixa eu ver como é que vai começar esse jogo Vocês vão ver um verdadeiro profissional jogando Um verdadeiro profissional jogando rapaz Jogando cartes Mario Vou mostrar aqui Vou mostrar como eu sou fera Que joga demais Vai lá Vou passar a primeira tela Olha o moleque Olha como vai ser fácil eu passar essa primeira Puro aqui de primeira Acho que aqui já foi um Que delizio Só foi um deslizio De segunda parte De segunda Mas que praga é essa Era me ter passado de segunda Eu vou de terceira De terceira Pulei Mario Eu só to brincando rapaz Só to brincando Só to brincando Eu to morrendo que eu quero Pulei Aí ele não faze Pulei pronto acabou Olha Paca Eu venho por aqui Eita caramba Filha da puta esses canhão velho Por que eu vou passar agora Agora eu passo Vamos lá mais uma O rapaz eu falei pra tu pular Eu resolvi miolo Eu sabia mas eu vou de novo eu não desisto Aqui é fai o game rapaz O cara não desista Agora eu vou passar Agora eu vou passar chatele Esse jogo tá muito safado Quero ver se não vou passar Eu já girei Super Mario Girei Mega Man X5 E não vou gerar esse daqui Morri Filha da puta Vai tu que vai Não falei pra você pular Não pro cara encostar no ser viado Agora tu vai conseguir Mario É só tenho confiança Que eu vou conseguir Perder Porra véi Ah tu vai passar moleque Agora eu vou Vai vai Mario Mas que jogo chafado é esse véi Eu nunca tinha cheio da primeira tela Vai tu vai sair Mario Eu não vou acabar esse Eu não vou acabar esse vídeo sem Sem Passear na primeira tela Não Vamo lá Mario Vamo lá Marito Vamo Marito Vai de novo Deixa eu apertar o X X aqui e não tem um E passear chatele Agora eu passe Vou passear agora de primeira Só tava brincando Pulei Mario Filha da puta Trechafado Esse dia eu tô começando a me irritar Pule Marito Mas que sacanagem Como é que eu vou passar esse chapate Eu nem sei como é que eu consegui Passar essa parte de primeira Pulei Não Seu burro Falei pra tu pular Não dá Não dá Não dá Vai marito que você é Eu tô confiante Ah tô confiante que você vai perder Agora eu tenho que passar essa tela Ah não véi Você tem que passar essa tela E eu tô jogando essa mesa pela primeira vez Pulei Mario Filha da puta Chapada desse trem Game jogo de novo Jogo chapado Dessa vez eu vou conseguir rapaz Uai Eu sou um profissional rapaz Regerei vários jogos Super Nintendo PS1 Pulei Mario Filha da puta Três filha da manha Três filha da manha Agora tu vai Mario É que eu tô confiante Vai agora Mario Não véi Ih não faz Esse jogo é muito safado véi Jogo filha da manha Vai lá pula nesses bichos do capiroto Seus capir Seus canhão do capiroto fica vindo em mim Seus safados É Vai pra grande Sabelo Sabelo tá muito safado Eu vou passar rapaz Pulei no capiroto Pulei no capiroto Filha da puta Eu não vou conseguir sair da primeira tela Vê se vai ser o jogo mais Vai ser o vídeo mais ruim que eu ainda fez Pula Mario Filha da manha véi Esses bichos do capiroto rapaz Pulei pela primeira vez É isso É isso Agora eu vou passar essa miséria Agora eu vou passar essa miséria Ah vou Vou pular pra outra tela com ele Pra ver que que acontece Vou vim pra cá Vou pular aqui e pronto Ih velho Não dá nem possível mesmo É nem possível É menos nem possível Dá não Tem que vir por aqui mesmo Tem que vir por aqui mesmo Agora nós vamos passar Mario Vamos lá Mario Filha da puta Eu tô confiante E pula dos brother 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 Eu não posso saber Vamo lá Fique nervoso Fique nervoso Fique nervoso Fique nervoso Fique nervoso Filha da puta rapaz Só vou a última Não tô comentando mais a tocar esse jogo não Vou ser a última Não tô comentando mais a tocar esse jogo não Do que esse jogo Que esse jogo Eu sei lá que porra não esse jogo Quero saber que se dança mesmo Agora tu vai passar Vamo lá Mario Vai marito Marito Filha da puta Eu tô enjoado desses canhão Vai 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 Filha da manha Agora você vai conseguir Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu vou Pulei Mario Filha da puta Seu safado Eu preciso pular É pra tu pular Vai É dois vidros É dois vidros Vai marito Filha da puta E bota ell Ah não, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Ah, agora eu vou passar, não sei como é que o caju que chega pra sair daqui da boneira. Ô rapaz, eu vou ouvir fombando de caju, rapaz. Seu filho da manha. Jogo safado. Vamos lá, mas tudo chega, vai. Seu targa velho, jogo safado. Esses bichos do capo, esses bichos malditos. Vamos lá, Maris, a última vai lá. Três virem, eu tenho um sangue. De pedre, eu tenho um sangue, eu tenho uma pedreira. Eu não consegui sair da primeira tela, velho. Esqueci o safado. Pula. Pula! O safado é de você pulaaaaar. Vai. Um, dois, três! Achei, não vou me jogar assim não. Vai se danar. Vai se danaaaar. Eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais. Eu vou mais, eu vou mais. Eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais. Eu vou mais, eu vou mais, eu tô com cheio, vai. Deixa vir, eu tô confiante que eu vou passar essa merda. Vai. Vai! Você vai conseguir, Junito! Agora, deixa mesmo que eu cheio velho. Eu vou chegar nesse jogo e eu vou me pagar. Nuco tá me encarando. Ai, eu cheio aí, seu filho da puta. Deixa o desgramado. Agora, aqui. Quando eu consegui, quando eu consegui o perdido na frente, pulei, marido, seu safado, marido, safado, vamos lá, marido, tu vai conseguir, essa tu tá esperando, tá, filho Tu tá f***, 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 teu nand pop, vai, 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 vai o muh. Mas, tu tava f***, tu, deeêêêê. Agora, tá f***, ujima, arutima, agora ujima. Tumjim mutamakun, tumjim mutamakun cemacun, sebegipumpasah, sebegumpasah. não existe eu vou conseguir pataté lá mas eu vou cantar que eu vou cantar que eu consigo VOCÊ VA PULAR AGORA MAIRO FILHA DA PUTA não consegui pataté né vou cantar a música baby chuiu chou perdi a galera agora tu consegue mano, você vai conseguir moleque pule filha da puta chafado agora vai não consegui rapaz 1 2 3 e pulei Super Mario, Super Mario caju 57 caju 57 como é vai lá vai a gente não consegui e o chafado, cinando piga piga piiiiga siiii Ah! D-fina pinta! D-fina pinta! Esse jogo é o que está fazendo. Vamos, vamos! D-fina pinta!